E não diferente do restante do estado do Piauí, a cidade de Picos tem registrado um cenário positivo em relação aos casos de dengue, zika vírus e também a febre chikungunha. O primeiro levantamento de 2023 de casos da doença mostra uma redução se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Coordenação de Vigilância Epidemiológica do município e são referentes aos quatro primeiros meses deste ano. Em 2023, Picos registrou apenas um caso de dengue em janeiro, dois em fevereiro e um em março. Número bem menor se comparado com o primeiro quadrienho de 2022, quando a cidade registrou quase 800 casos da doença. Uma queda de 98%. Quando partimos para os números de febre chikungunha, a redução é ainda mais expressiva. Nos quatro primeiros meses deste ano, apenas dois casos da doença foram registrados em solo picoense. Nesse mesmo período, em 2022, a cidade já estava quase batendo a marca de duas mil pessoas doentes com a chikungunha. A queda nos casos da doença é de 99%. Autoridades em saúde atrelam a redução a vários fatores. O primeiro deles é que as arpoviroses são cíclicas e a cada três anos há um aumento de algum tipo de doença, ou dengue ou chikungunha. Outro fator é o período de chuvas com temperaturas elevadas. E o terceiro e o principal é a população. Quando a população colabora, a redução acontece. A população é o principal elo nosso para a redução de casos arpoviroses no município. A pesquisa da vigilância epidemiológica revelou ainda os bairros com casos da doença. No canto da Vásia, Centro e Morrinhos, houve o registro de pessoas com dengue. Já os casos de chikungunha foram registrados no Centro e Boa Vista. Mesmo diante do cenário positivo, não podemos baixar a guarda. E é por isso que o trabalho dos 40 agentes comunitários de endemia não param em nenhum momento do ano. O trabalho de porta em porta monitora, fiscaliza e principalmente orienta a população de como se proteger. Nas casas em que as equipes encontram o mosquito ex-egypte ou apenas larvas, é realizado um trabalho para a eliminação do vetor das doenças. Orientações também são feitas aos moradores a evitar o acúmulo de água de forma exposta, buscando a diminuição das chances de novos criadores do mosquito se formarem. Aqui, principalmente nas encostas do morro do nosso município, as pessoas são obrigadas a acumular em água potes, tambores, tonéis. Nesses casos, a gente não pode eliminar aquele foco, porque é uma necessidade da família. Mas o que eles fazem é orientar que aquela família lave aquele recipiente pelo menos uma vez por semana. Se fizer isso, já está contribuindo com o controle do Aedes. O coordenador do centro de zoonoses explica ainda que em alguns momentos as equipes podem encontrar residências fechadas, mas os agentes fazem questão de retornar a esses locais, garantindo a inspeção e fazendo um verdadeiro pente fino no combate ao mosquito da dengue. Uma luta em que a população é peça-chave para um resultado positivo. E a população tem a obrigação de colaborar com esse serviço de saúde do município. Colaborando, eles estão trabalhando conjuntamente com o serviço de saúde para o controle de determinadas doenças do município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.